Se Deus é Brasileiro, Cristo Redentor, é do Rio de Janeiro. Se Deus é Brasileiro, Cristo Redentor, é do Rio de Janeiro. Se Deus é Brasileiro, Cristo Redentor, é do Rio de Janeiro. Se Deus é Brasileiro, Cristo Redentor, é do Rio de Janeiro. Se Deus é Brasileiro, Cristo Redentor, é do Rio de Janeiro. Se Deus é Brasileiro, Cristo Redentor, é do Rio de Janeiro. Se Deus é Brasileiro, Deus é Brasileiro, Cristo Redentor, é do Rio de Janeiro. Se Deus é Brasileiro, Cristo Redentor, é do Rio de Janeiro. Se Deus é Brasileiro, Cristo Redentor, é do Rio de Janeiro. Se Deus é Brasileiro, Cristo Redentor, é do Rio de Janeiro. Se Deus é Brasileiro, Cristo Redentor, é do Rio de Janeiro. Se Deus é Brasileiro, Cristo Redentor, é do Rio de Janeiro. Se Deus é brasileiro, Cristo redentor é do Rio de Janeiro Se Deus é brasileiro, Cristo redentor é do Rio de Janeiro Obrigado a todos, obrigado a Banda Porto Aperto, a equipe do Porto Aperto, a equipe da Salabade E a cada um de vocês que dá o apoio para a gente poder continuar com esse projeto Até segunda-feira que vem